E aí gente, tudo bom? Querida, cala a boca Gente, o tutorial de hoje é uma homenagem muito singela Há uma youtuber barra militante barra artista barra palestrante barra humana Que eu sou muito fã, que eu admiro muito, que eu respeito muito, que eu acompanho há muito tempo Que é a Lorelay Fox, ou Danilo, né? Para os íntimos, tipo eu Quem me conhece mais a fundo, quem me segue nas redes sociais, inclusive se você não me seguir Me segue nas redes sociais, caraca, vou muito mais pedir Já deixa logo o seu like, já se inscreve se você for novo aqui no canal Quem me segue lá há mais tempo sabe que eu sou fissurada, apaixonada pelas drags Que sou fã zona de RuPaul, da música drag Tô sempre em show, tô sempre assistindo, tô sempre acompanhando, tô sempre me defendendo Tô sempre dando minha cara tapa Aprendi muito com maquiagem drag Eu lembro de uma professora de maquiagem que eu tive chamada Katia Freire Uma maquiadora incrível Que ela falou pra gente, tudo que eu aprendi na base da maquiagem foi com os meus amigos drags Eles me ensinaram muito, eles têm muito a ensinar Muitos truques que a gente usa hoje em dia, que a gente acha que tá abalando Vieram deles Então eu sou assim, realmente muito fã de vocês Principalmente de Lorelay Pelo diálogo, pela forma como ela se porta Pelo discurso, eu acho ela O super sumo Então, essa semana, ela postou o vídeo de um tutorial de maquiagem Que eu fiquei apaixonada, que eu achei linda Essa semana teve a parada gay Que eu achei que seria uma forma de homenagear, tá? Então se você quiser aprender esse tutorial Que você já deve ter visto em Lorelay Mas agora eu tô tentando, então me dá uma força aí Tá? É só ficar assistindo Olha, eu vou mostrar pra vocês uma coisa primeiro Pra provar que eu sou fã dela mesmo O que acontece? Acho que foi ano passado Um amigo meu, Vini Ele tava Ele ia pra um evento que Ele me disse que ela ia estar lá Falei, pelo amor de Deus Fala com ela De mim E aí Ela gravou um vídeo pra mim, miado Fiquei tão emocionada no dia Aqui Olha que linda Isa, meu amor Olha só quem tá aqui Tia Loura Lá em Fox Mandando um beijo pra você Fiquei muito triste de você não vir me ver Viu, minha filha? Na próxima Olha aqui Vinícius vai te arrastar pra dar um beijo em mim Tá bom? Por favor, meu amor Puxa pelo cabelo Arranca sua peruca Tá bom? Um beijo E é nessa que eu volto Gente, eu fiquei Ah, meu Deus Que legal, né? Que legal, né? Eu gosto É, e aí o que acontece? Ah, eu tava olhando hoje Essa semana o YouTube Aí ela postou um tutorial Eu falei, eu falei Eu falei, ué, por que eu nunca copiei um tutorial de Lorelai Fox? Porque acontece Meu sonho é tentar reproduzir uma make de drag Mas eu tenho muito medo disso soar ruim, entendeu? Tipo, de alguém achar que eu tô debochando Sei lá, gente, eu tenho muito medo de ofender alguém Então, eu não fiz esse tutorial ainda Porque eu fico realmente com medo Do que as pessoas podem pensar Achar que eu tô fazendo chacota Sei lá Eu tô medo E aí, só que ela fez um tutorial normal Né? Normal Muito normal E aí eu falei Ah, não, quero reproduzir esse daí Como uma forma de homenagem pra ela também Porque eu realmente gosto muito de Lorelai Fox Então, então vamos, né? Ela fez esse tutorial Ela disse que ela não queria usar quase nada de sombra Só que ela já começa com a pele pronta E com esse início do olho clarinho Eu não sei o que ela botou ali, Lorelai Não faz isso Porque a gente quer te copiar A gente não sabe o que você fez Aí, o que eu fiz? Eu peguei iluminador que eu usei no meu rosto Que esse aqui é o Soft and Gentle da MAC E aí eu fiz esse início daqui com ele Tentei meio que copiar a estrutura Que já tava no olho dela Mas eu não sei o que ela botou Eu acho que ela botou tipo uma tintazinha Que ela sempre coloca no início das makes dela Só que aí eu fiquei com medo Porque eu nunca fiz Eu falei Se eu inventar de pegar Tipo Um clown Ou um pintacara agora Sendo que eu nunca fiz uma make Tipo Normal Vai que dá uma grande cagada Vai que Lorelai assiste esse vídeo Eu tô toda cagada Ah não Eu falei Olha Não vou arriscar tanto Vou clarear com o meu Com o meu iluminador mesmo Vai ficar assim Ela tá usando Ela tá usando Se eu não me engano É o batom Bailarina da Dylos E esse meu tom é tão velhinho Coitado E ela faz um corte aqui Tipo um cut mesmo Que gente Chega a dar medo Porque o maquiador tem mania De esfumar tudo Mas a gente tem que se desprender disso Tô logo avisando Então Ela pega o coiso O coiso Disso aqui E Eu tô toda suja Vocês precisam ver minha perna Minha perna Minha coxa tá toda rosa Eu tô Ah Lorelai me deu um banho Mas eu acho que esse olho aqui Agora pode ser que eu já faça Um pouquinho mais fácil Aí Ela vai preenchendo Assim como se Não Essa manhã Ela diz que não precisa ficar perfeito Tá bom Eita Já comecei a me desgraçar toda O que aconteceu aqui Olha lá Já fui parar no cílio Gente Agora eu sei o que vocês sofrem Pra poder copiar Tutorial Nossa Já fiz uma cagada geral aqui Pelo amor deus Então a gente chega aqui assim Ela simplesmente Pega o dedo Deus de misericórdia E vai ó Aqui querida Dedo desfumador Dedo desfumador Ela vai fazendo tipo isso aqui Tirando as bordas Só que ela não mexe nesse canto aqui de dentro Entendeu? Aí então fica um cut Adorei Deixa o máximo Vou dar uma Uniformizada aqui Meu Deus Olha meu cílio É nessas horas Que eu começo a me sujar toda Tá gente Tenha paciência Com a minha vida Ó Ai meu Deus Eu me enchei Me enchei ali Eita Eita Olha aqui ó Aí eu começo a limpar Na coxa Continuamos aqui O bom de batom líquido É que ele esfuma Muito bem Eu vou voltar com o meu iluminador sol Pra limpar Que ele deu uma manchadinha aqui Tá? Temos o olho de Lorelay Aí o que que ela fez Muito corajosamente Ela pegou um pincel Mas eu não vou pegar não Preguiça Aí ela veio pra cá E fez essa parte de baixo bem grande Bem assim Ela desceu bastante Eu até achei que eu não desci o suficiente De cá ó Aí quando eu botei o preto Ela meio que tampou Não tem aquele olhão dela né A gente tem que trabalhar Porque a gente tem E aí o que que eu vou fazer Ela não usou esse utensílio Mas eu vou usar Chama-se cotonete E eu vou assim ó Aqui eu vou dar uma puxada Gente que medo Eita Aí tá vendo? Gente não fácil Ai saiu Pronto Feito isso O que que ela fez agora? Acho que a gente chega de rosa por hoje O que que Lorelay Fox fez? Ela pegou um delineador em gel Eu vou pegar o de sempre Que é o em glote E aí ela Agora que a gente começa a não respirar mais Entendeu? Que ela fez ó Tipo um raio de Das trevas Ui! Então ó Deus me ajuda agora nesse momento Ela pegou e fez o delineado normal Meu pincel já tá duro E aí agora ela puxou O primeiro Que nunca fica na altura do outro Né? Né? Impossível É um complô Ai eu acho que eu já fiz ele grosso Já caguei Ai meu pai Ficou bem maior Ixi E aí Misericórdia de cá Ficou bem menor Vou aumentar É assim que começa as cagadas Viu? Me ajuda Deus Depois ela fez uma aqui Que ela é ousada Ai gente Qual a altura Ela fez aqui assim Tá certo isso? Acho que foi Parece meio de mangá né? Eu adorei Acho o máximo Depois ela fez Ela não contente Ela fez Ih! Acho que esse aqui eu desci demais Deus Misericórdia Ela fez uma aqui embaixo Só que ela disse Que não era pra ficar caído Só que O que acontece? Eu desci esse aqui demais Nossa O de cá ficou muito melhor Concentra nisso Tá? Pronto Deus Misericórdia Três delineados Só ela mesmo Aí depois Ela pegou Uma sombrinha preta Eu vou pegar Esse aqui da Tracta É um preto Mais preto da vida Esse aqui eu sei Que vai durar uma eternidade Vai durar Três internações Aí ela passou Aqui por cima Só pra dar Um esfumadinho E ferido O Chunking Dá bastante também É o cílio né Minha gente Eu não tenho o cílio Que ela tem Ela usou um cílio Que é super espaçado Ele é lindo E ele acompanha Essa questão Do delineado Que ela fez Eu não tenho ele Ai eu botei aqui O maior que eu tinha E vou botar aqui embaixo também O cílio que eu tô usando Eu sei que vocês vão amar Que vocês vão perguntar Mas eu não tenho como dizer Qual que é Porque no caso É uma reciclagem Esse cílio aqui Uma vez o maquiador Matheus Ele me maquiou E aí eu fui embora Com o cílio dele Graças a Deus Ele é maravilhoso Quem me segue Nas redes sociais Sabe de que eu tô falando Eu acho bom ir lá E aí Eu não sei Que cílio é esse Que ele botou em mim Eu sei que ele é Muito maravilhoso E eu vou usar ele Até ele pedir PPU Pra Menino Gente que bafo Bom No 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 nada meu amor Deixa eu soltar o cabelo Que eu já tô Derrubando tudo Eu já tô aqui querida Isadora Fox Pssssss Babado A gente precisa ficar muito nojenta Olha isso Amei Ó Ela usou Um batom Que eu não tenho Um de Bruna Tavares Que eu não tenho Que é uma coisa muito louca Mas eu não tenho aquele Que ela falou Então eu vou usar outro Mas ela usou O Golden Peach Por cima E eu tenho ele Então a gente vai fazer aqui Um Uma mistura Esse aqui Que eu vou usar É o Floresta Enchantada De Bruna Tavares Tá E agora Eu vou botar o Golden O Golden Peach Por cima Assim sozinho também Fica marinho Mas eu vou botar Porque eu obedeço ela Que mistura linda Viado Parabéns pra você Meu amor Parabéns pra você Gente Gente é assim que fica O tutorial de hoje Eu estou Apaixonada Lorelay Pelo amor de Deus Me adota Pelo amor de Deus Você precisa ser minha mãe drag Tudo bem que eu não sou famosa Mas pelo amor de Deus Tem que ser minha mãe drag Me ajuda Me montar um dia Me ajuda Eu espero que vocês tenham gostado Vai lá no meu Instagram Eu provavelmente já botei uma foto Dessa maquiagem Marca ela Vai que ela vê a gente Vai que ela anota Essa empresa Imagina meu Deus E fica aqui novamente O meu profundo respeito Às drags A tudo que envolve a cultura drag A que vocês colocam no mundo Todas as lutas Todas as cores Os brilhos Todas as bandeiras Que vocês levantam Eu respeito muito vocês Eu me inspiro muito em vocês Eu sigo várias E eu quero sempre ajudar De alguma forma A luta LGBTQ E eu acho que é essa a legenda Acho que é essa a sigla Não acho que pra defender pessoas Você precise ser igual a elas Então eu sou uma hétero Cis E sou profundamente engajada E na luta E sempre serei E contem comigo pra qualquer coisa Não sei o que eu posso oferecer muito assim Mas eu tô sempre ligada E eu respeito muito E tô sempre divulgando Porque eu realmente acho vocês muito foda Muito foda Máximo respeito Um beijo Fique com Deus E é nessa que eu vou Ai que sonho falar isso Obrigada